Nossa, que maravilha, hein? Meu Deus, delícia demais, hein? Delícia demais você, hein, Morena? Você é linda, hein? Morena, você é linda, hein? E aí lá em casa, hein? Larga esse trouxa, vem ficar comigo, hein, Morena? Você é linda, hein? Ô, delícia! Nossa, hein? Delícia, hein? Meu Deus, eu lá em casa, hein? Ih, se liga, Lorena, de pra lá. Você é linda mesmo, hein, gatona? Nossa, que mulher bonita que você tem! O mané desse! Nossa, a cor que eu gosto! Você é linda, viu? Nossa! Meu Deus! Que delícia, hein? Você mexendo com ele? Ai, mexendo com ele, que delícia você, hein? Que mulher linda que você tem, hein? Que mulher linda! Morena bonita que você é, hein? Nossa, com um otário desse, com um trouxa desse! Hein, bonita você, hein? Você é muito linda pra ele, sabia? Do jeito que eu gosto, hein? Sai daqui! Coisa linda, hein? Preparam o que seco! Hein, gatinha? Larga esse cara, fica comigo, vem! Vem bolada, vem bolada! Hein, vem! Nossa, hein? Meu Deus! E lá em casa, hein? Se eu tivesse uma sorte dessa, hein? Meu Deus! Coisa linda, hein? Coisa linda você, hein? Você é louca! Coisa linda você, hein, Morena? Nossa, que menina linda, hein? Nossa, que olhos lindos! Sorte a sua, hein? Meu Deus do céu, hein? Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube! Você vai se divertir! Tchau! Tchau! Tchau!